Essa porta é igual a do castelo do Drácula. Parece que o tempo parou nos anos 70. É, a roupa do John Travolta deve estar por aí. Sabe, Kevin? Eu trouxe tudo isso da Filadélfia. Quando eu fico com saudade, venho até aqui e a saudade diminui. Cadê a minha luva, hein? Ah, tá aqui! Presente da minha mãe. Ela me ensinou a jogar, mas eu preferi basquete. Legal, né? Oi, parceirinho! Cara! Eu amava esse ursinho. É tão fofinho. E eu sou mais. Tchau, Ted. Viu? Eu disse que sabia onde estava. Ótimo, querido. Vamos. Certo, Vivian. Você viu... Oh, meu Deus! Philip! Jeffrey, vá com calma nessa curva. Não sou eu, Sr. Calton. É a estrada. Acho que é um... Terremoto! Will, já acabou, Will. Está tudo bem. Está tudo bem, nada. A terra tremeu. Eu sei. A terra tremeu. A terra tremeu. Meu amor, foi só um pequeno terremoto. Meu amor, nada. A terra tremeu. Eu sei que a terra tremeu. Ninguém fez nada, mas a terra tremeu. Mas já passou e nós estamos bem. Eu não estou bem. Eu sou um homem e estou sentado embaixo de uma mesa agarrado a um ursinho. Pobrezinho. Eu... Eu ainda não estou bem. Aí. Eu ainda não estou bem. Anda, levanta daí e vamos ver o que está acontecendo. Peraí, peraí, peraí. Eu não estou bem, não. Peraí. É... Will, eu acho que a porta está emperrada. Não, não, não. O que é isso? Você deve ter pirado. Como é que a porta está emperrada? Eu estou sem ar. Calma. Respira, respira fundo. Olha, daqui a pouco alguém vai ter que chegar. Meu amor, só vamos ficar presos aqui há algumas horas. Tá legal. E se tiver errada? Se eles ficarem 10 anos sem voltar pra casa? Já viu aqueles esqueletos de filme de terror? Ai, meu Deus. Talvez eu não veja mais a minha mãe. Eu jamais vou conhecer o Zimbábue. Nem vou tomar bola do Michael Jordan. E o pior é perder o fim da novela das oito. Papai, tira a gente dessa estrada. Não entre em pânico, Hillary. É, eu não quero te dar um tapa. Da última vez, você pediu a régua. Calma, eu tenho certeza de que os carros já vão andar. Foi só um pequeno tremor. Tem notícias do Will e da Ketlin? Devem estar presos no trânsito também. Esse engarrafamento tem quilômetros. Certo, certo. Meninos, nós vamos ficar no escritor até a luz voltar. Comportem-se, hein? Jeffrey. Senhor? Aguente firme aí. Ah, tudo certinho. Já fiz o meu lugar. E este é o seu lugar. Ô, Ketlin, peraí. Esse é o meu lugar. O seu lugar é aquele. Mas aqui é mais confortável. Eu sei, por isso que é meu. Por favor. Tá bom, tá bom. Como é que eu posso resistir a esses olhos verdes? O que aconteceu com os seus olhos verdes? Eu guardei no meu estojinho preto. Usa lente de contato. Algum problema? Não. Quer dizer, eu te amo pelo que você tem por dentro. E eu te amo porque você é o máximo. Uiu, cuidado. Esse cabelo é de verdade. E por que não nasceu na sua cabeça? Eu só queria estar bonita pra você essa noite, tá? Você já é. Sempre foi. Não que isso importe. Se bem que importa. Olha, me desculpe por arrancar o seu cabelo. Olha, me desculpe por arrancar o seu cabelo.